Eu tava aqui comentando, antes só de entrar, Eduardo Novak, se você me permitir aqui, queria só uma avaliação rápida de vocês, porque eu acho que é interessante isso daqui. Saiu uma notícia dizendo que, inclusive, a campanha da senadora Simone Tebet já tá esperando passar Ciro Gomes na próxima pesquisa. Será que isso é real, Piperno? O que vocês acham? Eu acho possível. Ela é quem mais tá em alta nos últimos dias. Eu confesso pra você que eu torcia por um outro destino. Mas o fato é que ela é quem mais sumiu nesses últimos dias e os outros candidatos estão todos parados. A Simone Tebet, ela tem tudo pra se tornar a candidata do MDB mais votada numa eleição pra presidente em todos os tempos. Pra quem começou como candidata na NICA, não é pouco. Serrão, isso é possível? É possível, sim. Tem um dos meus monitores em casa que fica ligado direto na TV aberta e ela tá tendo uma superexposição na propaganda eleitoral. Isso torna ela mais conhecida. Então, pode ser que afete, sim, o desempenho dela eleitoral na relação com Ciro Gomes, que não decola com o discurso que ele está utilizando. O que você acha, Constantino? Olha, se for verdade isso, significa que é muito fácil enrolar as pessoas, né? Quer dizer que o grande apelo é vote nela porque ela é mulher e mulher vota em mulher. Então, homem vota em homem? É um negócio muito ridículo isso, cai pra nós, né? De novo, essa cartada feminista nunca serve pra enaltecer as conservadoras. Vamos, então, elogiar a Bia Kicis por ser mulher ou turma da esquerda? Cris, por favor. É o que o fundão eleitoral não faz, né? O Serrão trouxe pra mim aí a resposta pro motivo de Simone Teber está se tornando mais conhecida. Muito dinheiro nosso, né? Vamos, não é ilegal porque foi aprovado pelos nossos representantes. Esperamos escolher deputados e senadores que revejam essa aberração brasileira. Precisamos cobrar isso dos candidatos. É a favor do fundão eleitoral ou é contra? E a outra coisa também que a gente precisa cobrar dos nossos candidatos é se, especialmente os do Senado, se Rodrigo Pacheco tentar ser presidente de novo, você apoia ou é contra? E dos candidatos que aparecerem, você vai exigir que leve adiante pedidos de impeachment de ministros do STF? São questões cruciais pro país. Essa do fundão, Paulo, pra mim é o que tá por trás e não as aparições recentes da Simone que, eventualmente, tenham feito ela ser considerada aí pelo eleitor. Pediu, Piper Noor? Não, eu pedi porque, veja, a Simone, primeiro que ela não é nem de longe, nem remotamente uma pessoa de esquerda. Ela sentiu que havia um vácuo e ela ocupou com esse discurso identitário nessa questão voltada à mulher. Agora, a pauta econômica da Simone não é muito diferente, repito isso, por exemplo, do ministro Paulo Guedes. A mentora da Simone Tebbit em economia é a Helena Landau, ultra-privatista. Helena Landau é ultra-crítica ao Paulo Guedes, Piper. Mas ela é ultra-privatista, alguém que defende o Estado mínimo, ela quer privatizar tudo, você sabe disso. Tucana, Tucana. Tucana, mas Tucana é ultra-privatista, chamada de amusa das privatizações lá no governo Fernando Henrique. E hoje, ela defende privatizar tudo. Tucana, que faz sujeções da privatização, Tucana. Tucana. Tucana.